Noob está de volta, depois daquela grande aventura, sou eu, o Noob, só que com roupa diferente. Yeah! Agora posso me transformar em um personagem diferente, uma roupa diferente. Agora eu não sou mais, ainda sou o Noob, mas, né, mas eu sou mesmo o Noob sempre. Yeah! Vamos dançar? Uma nova aventura em uma série, e depois do filme. Oh! Olá, amigo! Olá! Aqui, você deve subir numa escada. Ah, essa escada aí? Sim! Oh! Para você conseguir subir na escada, é só subir, né? Oplex, a série, em breve.